Música Sem São Paulo, o meu bolo é a solidão, diga sim Sem São Paulo, o meu bolo é a solidão, diga sim Sem dias que eu te enganar, invadir meu coração, meu bolo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo, nosso dono é a solidão, diga sim, eu te enganar Sem São Paulo, nosso dono é a solidão, diga sim Eu digo que o meu bolo é a solidão, diga sim Sem São Paulo, o meu bolo é a solidão, diga sim Sem São Paulo, eu te enganar Amém. Sem São Paulo, o meu touro é solidão, diga sim, eu digo não, sem São Paulo, o nosso touro é solidão, diga sim, eu digo não, sem São Paulo. Amém. Desperta, Sampaio Desperta, Sampaio